A vítima foi rendida após sair de uma agência bancária no centro de Linhares na noite desta terça-feira. A mulher que não teve a identidade revelada foi obrigada a seguir no próprio carro dela com dois bandidos armados. As informações que nós temos é que ela havia sacado uma quantidade de dinheiro no Itaú por volta de 9 horas da noite e que possivelmente os indivíduos estavam nas redondezas e visualizaram isso, o que chamou a atenção deles. Policiais de Linhares foram informados do assalto e iniciaram a perseguição ao veículo pela rodovia S248. Os militares que estavam fazendo patrulhamento na BR-101 em Bebedouro deram prosseguimento, acompanharam esse veículo até o Rio Pequeno. Do Rio Pequeno foi feito contato com os policiais militares de Marilândia, de Colatina, e lá foi feito todo o encalço, todo o cerco onde esses indivíduos foram detidos. Na verdade, os indivíduos não foram detidos, foi recuperado o veículo e a senhora sem lesões corporais. Em determinado ponto da rodovia que liga Linhares à Colatina, um dos assaltantes desceu do veículo. A mulher seguiu com outro bandido até o trevo de acesso à Marilândia, onde um cerco da PM já havia sido montado. O assaltante não obedeceu a ordem de parada e entrou numa estrada de terra. Houve perseguição e ele acabou abandonando o veículo com a vítima, fugindo a pé pelo meio do mato. A mulher estava bem e prestou depoimento à polícia civil. Nesta quinta-feira pela manhã, a polícia conseguiu localizar o bandido. Ele confessou o crime e disse ter deixado o comparsa ainda em Linhares. Segundo a polícia, eles não roubaram nenhuma quantia em dinheiro, já que a mulher não havia conseguido efetuar o saque na agência. A tenente da polícia militar deu dicas para evitar esse tipo de crime. No feriado, à noite, tomar muito cuidado com o volume, com a quantidade de dinheiro que irá sacar. E olhar as redondezas, olhar se tem algum veículo suspeito, olhar se tem pessoas em atitude suspeita. E se tiver, liga para a polícia antes de você efetuar o saque, para você não se colocar em risco. E se tiver, liga para a polícia militar.